Agora, sobre a gasolina, o diesel, eu estava vindo para cá, cara, aliás, com o meu carro, dirigindo... Mustang. Não, uma caminhonete de 2013 e a diesel. E aí eu enchi o tanque, 77 litros, cara, R$594. Puta que pariu, né? Diferente dos outros deputados, eu pago com o meu dinheiro, que eu trabalhei para isso. E não com verba parlamentar. Com o dinheiro da Dona Maria, que está agora... Exatamente, porque é o que os outros deputados fazem, fica reembolsando até a gasolina, até o camarão que eles comem. Agora, a gasolina, o combustível está caro aqui, só para... Estou falando com um monte de economista, eu sou o administrador aqui. Mas traduz para a galera que está assistindo a gente, que não necessariamente vai ser o economista. Não somente pelos problemas internos do país. A hora que os caras guerreiam lá na Ucrânia, a hora que dá pau lá fora, o petróleo que tem o preço ali no mundo, ele sobe. E aí, isso afeta o preço do combustível aqui também. Posto esse disclaimer, posta essa observação, vamos para a vaca fria aqui, vamos para o nosso país. A hora que tem instabilidade política no nosso país, a hora que tem instabilidade econômica, isso também afugenta os investidores. A hora que sobe os juros nos Estados Unidos, também afugenta os investidores. Nosso câmbio vai para o saco, o dólar ganha valor em relação ao real, o dólar vale R$5,00, R$5,00 e pouco. Isso também afeta o preço do petróleo que é dolarizado no mundo. Agora, indo para a nossa realidade, rapaz, privatiza não só a Petrobras, como governador, vou privatizar a Sabesp. Cara, privatização e outra coisa. E outra coisa, ao contrário do que todo mundo fala, privatizando a Petrobras, nós vamos botar mais concorrência, mais qualidade, melhor serviço. E isso vai contribuir, sim, para a gente baixar o preço, além de combater a corrupção no Brasil. Assim como privatizando a Sabesp, a gente vai contribuir, sim, para chegar a mais saneamento, mais água encarnada para todo mundo. E para, possivelmente, baixar o preço da conta de água, porque hoje, esse governo que está no Estado de São Paulo há 30 anos, utiliza a Sabesp para gerar caixa, porque é uma empresa lucrativa, para fazer obra eleitoreira, para se manter no poder. O caixa da Sabesp é utilizado para manter o PSDB no poder e a gente tem que quebrar isso. Para nem o PSDB e nem outro partido nenhum continuar no governo utilizando o caixa para si próprio. Tem que utilizar o caixa para investir e para devolver para a população. Então, privatiza a Petrobras, privatiza a Sabesp e todas as estatais ineficientes. Que é uma historinha que eu escutei do Flávio Rocha uma vez, a história do presunto e das moscas. Que diz muito sobre a Petrobras. Fala quem é o Flávio Rocha para a galera que não entende. Flávio Rocha, empreendedor brasileiro, do Rio Grande do Norte para o mundo, da Riachuelo. Todo mundo conhece a Riachuelo. Aliás, tem um projeto bonito lá de financiar produtoras lá e costureiras e por aí vai no sertão nordestino. Presunto e as moscas. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu fiz em 2017. Se você pegar um presuntão e botar na janela da sua casa, pendurar o bicho lá, o que vai acontecer? Deixar lá um tempo. Vai lotar de mosca. Sim, com certeza. Aí você vai lá com um pano de prato ou com aquela raquetinha elétrica, queima todas as moscas. Elas vão sair. Aí, na hora que você sair, o que acontece? As moscas vão voltar. Novas moscas. Você tem que tirar o presunto dali para não ter mais moscas. Onde que você colocaria o presunto? O presunto, rapaz, você divide e come o presunto, entendeu? Vai comprar no mercado, no mercadinho ali da esquina e não ficar com o bichão lá. Sabe por quê? O presunto é a Petrobras. A Petrobras é a maior fonte de corrupção desses caras que estão lá. Gostei dessa história. O Petrolão e o que o PT fez é a maior fonte de corrupção. Utilizou a Petrobras para roubar o brasileiro. Utilizou a Petrobras. Quem não leu, leia o livro A Organização, da Malu Gaspar, que fala um pouco sobre a Odebrecht, que tem tudo a ver com a Petrobras, com a construção de refinarias, com a construção de plataforma de petróleo. A Petrobras é o presunto. Pode prender o Lula, pode prender o Valdemar da Costa Neto, pode prender o Dirceu, pode prender todo mundo. Vão aparecer outros vagabundos que vão querer mamar nas tetas da Petrobras se não tiver uma gestão. E das outras também, né? A Petrobras. E das outras. Correios. Correios, Correios. Tirar o presunto da sala é privatizar o Petrobras, para não ter chance das moscas virem. Entendeu? Além de abaixar o preço do combustível, além de influenciar a concorrência, é não ter as estatais, porque aí é o incentivo perverso para quem está mal intencionado ir lá roubar. E eu vou...